Preciso entender de ti Que há um tempo certo pra tu Preciso aprender de ti Que eu preciso confiar e descansar Pois há uma guerra a se enfrentar Há um preço a se pagar Porque eu sei que vou chegar do outro lado Mas pra isso é preciso Paciência no Senhor é preciso Confiança no Senhor é preciso Persistência Até chegar do outro lado Eu vou confiar Eu vou descansar No teu amor No teu amor Pois eu sei que eu nada posso sentir Oh Deus Me ensine a caminhar Pois hoje do outro lado eu vou chegar Eu vou chegar Nada vai me parar Porque eu sei que estás comigo, Deus Tu estás Tu estás comigo Oh Tu estás comigo, Deus Deus Tu estás comigo Tu estás comigo, vida Tu estás comigo, Deus Perdi Obrigado.